320 milhões para investir e um objetivo, bater de frente com os principais times do Brasil. Esse é o projeto do Bahia para 2024, ir de um time que brigava na parte de baixo da tabela para um time que quer almejar títulos fora do seu estado. Nesse vídeo, você verá como o Bahia pretende fazer esse objetivo se tornar realidade para passar a ser uma das equipes mais temidas do país. Eu vou mostrar isso para você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Vamos falar então sobre o ambicioso projeto do Bahia para 2024 e também visando os próximos anos. Separei aqui quatro tópicos para falarmos a respeito. Então, vamos lá! Projeto de longo prazo O Bahia seguiu a tendência de outros times do futebol brasileiro e também acabou se tornando SAF no ano passado. O Bahia agora conta com o aporte do Grupo City, que tem diversos times pelo mundo, mas tem como seu principal representante o Manchester City da Inglaterra, atual campeão da Premier League, atual campeão da Liga dos Campeões e que é um dos times que mais contrata dentro do futebol inglês. Então, o Grupo City, que gere o Manchester City, que gere o Girona da Espanha, o Bolívar da Bolívia, agora também está tomando conta do Bahia. E já tem um plano bem ambicioso para esse ano de 2024. Eles pretendem investir até 320 milhões de reais no time do Bahia. Então, esse investimento vai para o departamento de futebol, contratações, categorias de base, para que o Bahia tenha uma estrutura e também um material humano cada vez mais qualificado. A ideia do Grupo City é fazer do Bahia o seu segundo time no mundo, perdendo apenas para o Manchester City, que até pela mídia que tem, pelo retorno que dá, sempre vai ser a prioridade. Mas eles querem colocar o Bahia até na frente do Girona, na frente do Bolívar, porque eles entendem que o Bahia é um time que pode também dar um retorno muito positivo, pode alçar voos mais altos. E uma coisa até muito legal, que parece que vai fazer parte desse projeto de longo prazo do Grupo City, é colocar o Bahia para fazer uma espécie de intercâmbio, ter de fato experiências internacionais. Então, por exemplo, agora, o Bahia está realizando sua pré-temporada? Não normalmente na Bahia, onde realizou em todos os outros anos. O Bahia está realizando uma pré-temporada em Manchester, na Inglaterra, usando toda a estrutura do Manchester City. Então, podemos até ver encontros inusitados, como, por exemplo, Everton Ribeiro e De Bruyne, como, por exemplo, o Bernardo Silva junto com o Cauli, Rogério Ceni com Pepe Guardiola. Por quê? O Grupo City está proporcionando essa experiência para o time do Bahia. E quando a gente fala de 320 milhões de reais para serem investidos em um único ano, estamos falando de um time que, dentro dos próximos 5 anos, 6 anos, pode ser um dos principais times do Brasil. Porque quando você injeta tanto dinheiro assim, é normal que você vai ter um time mais competitivo, vai ter mais estrutura. E, querendo ou não, no futebol é assim. Não é só no Brasil, não. É no futebol no mundo todo. Dinheiro é sinônimo de qualidade. E, com qualidade, você vai atrás de títulos. Então, é assim que o Grupo City quer ter um projeto de longo prazo, vitorioso, com o Bahia. Apoio da torcida. Aqui entra um fator muito importante, não só para o Bahia, mas para qualquer time do mundo. A sua torcida. É a torcida que vai incentivar nos momentos difíceis, que vai celebrar nos bons momentos, que vai comprar os materiais do clube, que vai ser sócio-torcedor. E o Bahia já tinha uma base muito grande. Então, agora, a tendência é que o time, com mais dinheiro, com mais qualidade, consiga atrair ainda mais interessados. Ainda mais torcedores que, antes, de repente, só assistiam o Bahia, apenas acompanhavam. E, agora, pela qualidade do time, podem começar a frequentar o estádio, podem se tornar sócio-torcedor. Falando em sócio-torcedor, o Bahia tem o seu programa, que é o Sócio Esquadrão. E o Sócio Esquadrão chegou à marca de 55 mil adesões em dezembro de 2023. Então, imaginem agora, com o time mais estruturado, indo atrás de grandes nomes, montando um time de fato forte, quantas novas adesões o Bahia não pode conseguir nos próximos meses. E uma coisa que ajudou bastante o Bahia a alavancar o seu número de sócios, foi um programa agora mais popular, em que você pode se tornar sócio-esquadrão, pagando apenas R$15,00 por mês. E aqui, agora, vem um dado muito legal, muito importante. O Bahia, no ano passado, brigou contra o rebaixamento. Disso todo mundo sabe. Só que, mesmo brigando contra o rebaixamento, mesmo com um time sem ser o dos melhores, o Bahia teve a quarta melhor média de público do Campeonato Brasileiro Sariá. Então, eles tiveram ali uma média de 36 mil torcedores na Arena Fontenova. Eles acabaram perdendo, por exemplo, para o Flamengo, para o Corinthians e para o São Paulo. Times que têm boas equipes, que têm bastante dinheiro e que sempre tiveram esse costume de encher os seus estádios. O Bahia ficou na quarta colocação, ficando à frente, por exemplo, do campeão brasileiro Palmeiras. Uma coisa legal que alguns times do Brasil têm colocado em prática e o Bahia já colocou em prática há alguns anos é ter a sua própria linha de produtos esportivos. Então, o Bahia, nos últimos anos, não foi, por exemplo, patrocinado por uma Nike, uma Adidas. Não, eles tinham a sua própria linha de produtos em que eles deixavam os próprios torcedores darem sugestões de qual seria o uniforme do time ao longo da temporada. Esse programa se chama Manto do Esquadrão e acabou fazendo bastante sucesso. Muitos dos torcedores acabam utilizando sua criatividade para tentar apoiar o time. Há tendência de que o ano de 2024 seja o último ano do programa Manto do Esquadrão, ou seja, com a torcida ajudando o time a escolher o seu uniforme. Porque, a partir de 2025, o Bahia deve passar a vestir Puma. A Puma tem um acordo com o Grupo City, então a Puma que veste os times do Grupo City, como, por exemplo, o Manchester City, como, por exemplo, o Girona, e o Bahia deve ser o próximo. O Bahia só não vai vestir Puma já em 2024 porque a Puma tem um contrato de exclusividade no Brasil que, no Brasil, apenas um time pode vestir Puma no momento e esse time é o Palmeiras. Em 2025, esse contrato de exclusividade com o Verdão acaba. E aí o Bahia vai poder vestir Puma, assim como os outros times do Grupo City vestem. Técnico ambicioso Aqui temos um outro ponto muito importante, na minha opinião, para esse projeto de longo prazo do Bahia de querer ser vencedor, de querer ser protagonista, que é ter um técnico que tenha as mesmas pretensões. O Rogério Ceni é um técnico relativamente novo no mercado. Não tem como você querer comparar o currículo do Rogério e o tempo que ele está no mercado, Por exemplo, com o Felipão, com o Vanderlei Luxemburgo, até o Renato Gaúcho. Ele é um técnico novo. Ele iniciou sua carreira como treinador em 2017. E aí que está? Ele está aí praticamente sete anos trabalhando na beira do campo e em sete anos tem sete títulos. Fez já bons trabalhos. Tirando o Cruzeiro, onde ele foi fritado em 2019, ele no Flamengo conquistou três títulos, entre eles um campeonato brasileiro, no Fortaleza, onde fez excelentes trabalhos. Ele conseguiu em 2019 ser campeão da Copa do Nordeste, isso sem contar os acessos que ele conseguiu com o tricolor do PC. E agora ele está treinando o Bahia. Já conseguiu em 2023 evitar a queda do Bahia para a Série B e inicia agora 2024 com outras pretensões. Ele é um cara que sempre teve um perfil de querer vencer. Sempre foi um cara muito determinado, muito dedicado. Isso marcou a carreira dele como goleiro. Como treinador, ele tem o mesmo perfil. Então o Bahia dando para ele tempo para trabalhar, dando para ele material humano de qualidade, um bom elenco, tranquilidade, podem ter certeza que o Rogério vai fazer o time do Bahia jogar, porque ele é um bom treinador. Claro que às vezes ele acaba dando uma exagerada nas cobranças, mas isso é porque ele quer ganhar. E no Bahia tem outros jogadores que também querem se provar, querem atingir o protagonismo no Brasil. Então isso pode acabar sendo o casamento perfeito. Lembrando que o Rogério tem contrato com o Bahia até o final de 2025. Fortes no mercado da bola Aqui é o ponto que obviamente mais tem empolgado a torcida e mais tem chamado a atenção dos adversários do Bahia em 2024, que é a maneira como o time tem se comportado no mercado da bola. Por vezes, mesmo que o Bahia não leve a contratação de um jogador, o Bahia vai e incomoda, faz uma proposta, faz uma sondagem e sempre por nomes relevantes, sejam do cenário brasileiro ou então do cenário internacional. Então, por exemplo, o Bahia já fechou com dois nomes que são jogadores que estavam em times de ponta, jogadores que tinham mercado para outros times do Brasil que ainda assim fecharam com o Bahia. Por exemplo, o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é um cara que, no final de 2022, estava disputando a Copa do Mundo do Catar pela seleção brasileira. Já tinha sido bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, foi bicampeão brasileiro com o Flamengo, bicampeão da Libreta 2 com o Flamengo, ficou sem espaço no Fla, mas tinha em mãos propostas de Cruzeiro, de Internacional, de Fluminense, de Botafogo e acabou fechando com o Bahia. Porque ele viu no Bahia um projeto ambicioso e o Bahia chegou também muito forte financeiramente para fechar com o Everton Ribeiro. Para quem não sabe, o Bahia ofereceu para o Everton Ribeiro um aumento de 30% em cima do que ele ganhava no Flamengo. Então ele, que já está caminhando, claro, mais para a fase final da carreira, vai para o Bahia para ganhar muito. E tendo ainda a possibilidade de, ao final da carreira, trabalhar no Grupo City. É algo que está previsto no contrato dele. Então o Bahia vai, tira um jogador do Flamengo, que é um baita time, um dos grandes vencedores de títulos do Brasil nos últimos anos, vai lá e contrata o Everton. Então isso já dá um sinal para o mercado. Olha, a gente está querendo contratar jogadores de alto nível, jogadores vencedores. Queremos jogadores com esse perfil. E quando você contrata um jogador como o Everton, automaticamente os outros nomes que você vai atrás já vão saber o que você está planejando, o que você está querendo. Você não quer fazer uma campanha de meio de tabela, não quer fazer um time para não cair. Você quer buscar algo maior. Outro nome que tinha muito mercado, até pela idade, e o Bahia fechou com ele, foi o meu campo, Jean Lucas. Ele estava no Santos, foi rebaixado com o Peixe para a Série B, e acabou, de certa forma, ficando disponível. Porque o Santos ia ter que vender o Jean Lucas de uma forma ou de outra para poder fortalecer o seu caixa. E aí o Bahia entrou na jogada. A princípio, o favorito para fechar com o Jean Lucas era o Internacional. Tanto que o Inter, de fato, chegou a avançar bastante por ele numa transferência por empréstimo. O Bahia, sem brincadeira, entrou na negociação não para ter o Jean Lucas por empréstimo, e sim em definitivo. Então foram lá e o tiraram do Santos por 24 milhões de reais, tendo a possibilidade da negociação atingir 32 milhões de reais de acordo com o bônus. Então, olhem só, você contrata um Jean Lucas, contrata um Everton Ribeiro, já tem no seu time um Cauli. Olhem só o meio campo que o Bahia vai formando. E eles não devem parar por aí, porque no momento em que eu tô gravando esse vídeo, o Bahia tá fechando a contratação do Caio Alexandre. Meio campo que foi muito bem em 2023 pelo Fortaleza, tava na mira do Palmeiras, na mira do Corinthians, e o Bahia o convenceu a fechar com o Tricolor, apresentando pra ele um bom projeto, um time competitivo, apresentando pra ele os reforços que já fecharam, como o Everton, como o Jean Lucas. Então, isso fez o Caio Alexandre escolher o Bahia e deixar, por exemplo, o Corinthians de lado. Isso tem um peso, isso tem que ser valorizado, porque por muitas vezes é até natural. Os jogadores acabam escolhendo os times do eixo, então fecham com times de São Paulo, do Rio, de Minas, por vezes, times do Rio Grande do Sul também, tem bastante peso. E não é normal você ver times do Nordeste vencerem, nessa concorrência por contratações, equipes do eixo. E é uma coisa que o Bahia tem conseguido. Então é dessa forma, com gestão profissional, com grandes contratações, dando tempo de trabalho ao seu treinador, que o Bahia, a partir de 2024, não quer ser mais figurante do futebol brasileiro, quer ser um dos protagonistas. E agora eu queria saber de você aqui nos comentários, você acha que o Bahia tem essa condição? Acha que em quanto tempo o Bahia pode passar a ser um dos principais times do país? Põe a sua opinião aí, que eu quero muito saber o que você pensa também. Então bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa segunda. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vainheira aqui, valeu, falou e... Fui! Roo, Roo, Roo. Roo. Roo, Roo. Transcrição e Legendas Pedro Negri